Dois homens foram presos, suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em cometer furtos em cemitérios. De acordo com a polícia, eles agiam em várias cidades da região centro-oeste de Minas, sendo que recentemente eles haviam cometido crimes em Dores do Indaiá, em Estrela do Indaiá e também em Pará de Minas. O alvo principal do grupo era o furto de objetos de bronze. Acompanhe na reportagem. Os suspeitos de 49 e 62 anos foram presos pela PM em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. O carro usado por eles foi apreendido. De acordo com a polícia, a dupla faz parte de uma quadrilha especializada em furtar placas e imagens de bronze em cemitérios. Os autores chegavam nos cemitérios durante o dia, se passando por familiares de pessoas ali sepultadas, sendo que um dos membros da quadrilha distraiu o funcionário perguntando onde ficava o túmulo de algum nome falso, enquanto o outro autor monitorava o local, traçando a melhor forma de praticar o crime. Assim, retornavam durante a noite e subtraíram diversas imagens e placas em bronze. Segundo a PM, a quadrilha agia em várias cidades da região. Já tinham passagens por furtos e realmente vinham atuando em diversas cidades de Minas Gerais. Tivemos informações que esse material era vendido tanto para a fundição, quanto o aproveitamento das próprias imagens prontas.